Estamos na quarta praia aqui em Morro de São Paulo, é onde que tem as piscinas naturais, né? A gente pode ver nessa praia. Nós estamos aqui em Morro de São Paulo, então a gente pode ver ali o final da Praia 3, está fazendo uma curva, a ilhazinha que separa, e aqui é onde estão as piscinas naturais da quarta praia. A gente vai girando, e a praia continua pra lá, lá no final a Praia do Encanto. Uma vez eu vi caminho pra gente, fez aquele mesmo que tocaram aqui, e a gente vai pegar a água, a água... e a água. E a água. E a água. Aqui é. Olha aí. Tem que ser a piscina de risco. Ah, fica. Ah, é. Ah, é. Ah, mas vai deixar a piscina para ele lá. E aí? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL